Boa noite pessoal, minha primeira encomenda aqui que eu peguei com o Diogo Azevedo da jonesbazar.com, levou mais ou menos 19 dias para chegar, são 5 fragrâncias, tem 2 peças aqui, fui taxado em R$ 135,00, mas foi R$ 160,00 de taxa e R$ 15,00 do despacho dos Correios, que agora cobra sempre, recomenda sempre internacionalmente, e o valor foi o que eu esperava, eu queria que não fosse taxado, mas a taxa foi em cima exatamente do valor que o Diogo declarou. Vou abrir aqui, conferir, chegou hoje a tarde, tem embalado, e aí Vamos lá. Estou embalado aqui, para abrir está difícil. Aqui o Mambulant Individual de 75ml, o teste da Quora Davidoff de 125ml, outro teste aqui que é o Silver Scent Intense, certinho, o Azaru Silver Black de 100ml, que foi embaladinho, está aqui embaladinho igual o Individual. E para minha esposa, o Euphoria da Calvin Klein, 50ml, tudo embaladinho, o de parfum, tudo certinho. O Diego mandou aqui as fitas alfativas que vêm da Calvin Sacks e mais nada. Tudo certinho aí, Diogo. Valeu. Espero poder fazer mais outros pedidos aí, com certeza. Indico muito, galera. Pode pedir com o Diogo, que é certeza de entrega. Obrigado. Obrigado.